Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa bizarra do Clash of Clans Que é os clãs de doações Velho, uma coisa que eu nunca tinha visto Em todos esses anos que eu jogo Um play doar mais de 5 milhões de tropas Velho, é bizarro demais, cara, é muito insano, cara, é muito show Mais de 5 milhões E eu tenho 6 anos que eu jogo, não cheguei nem 300 mil A gente doa 5k aí, 10k, a gente acha que imitou na temporada Agora imagina, velho, um cara sozinho doar mais de 5 milhões de tropas Se você gostar, não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Compartilha com aqueles colegas do seu clã Que só pede tropa e não doa Pra ele parar de ser irmão de vaca e pedir e doar também Cara, é coisa bizarra, velho 5 milhões de tropas doadas Porque pra doar 5 milhões de tropas não é pra qualquer um Não! Bora começar aqui pro esse clã aqui, ó A galera aqui costuma doar bastante Ó, já começou aqui, ó, com 207 mil Ó, 388 Ó, bora ver Bora ver aqui, ó Ó, 119 Ok, 631 mil Ó, o XP 416 XP altíssimo Ele deve ser CV13 Ó, CV13, o XP bem alto 600 já é tropa demais Velho, olha esse aqui Neiko aqui, ó 3 milhões e 83 mil Tudo isso? É muita tropa É muito, ó Olha esse aqui Ó, o outro aqui também Ó, a outra aqui com o XP 365 Ó, 3 milhões também O outro aqui com 400 mil 400 mil já é demais Agora imagina 3 milhões 3 milhões aqui, ó O que eu tinha visto mais aqui no tempo que eu trago vídeo aqui Foi um cara aqui que doou mais de 2 milhões 3 milhões aqui já é fora do comum, ó Eu nunca tinha visto também, ó E 2 já doou 3 milhões aqui, ó Essa temporada aqui os caras Os caras mitarem, olha É engraçado, né, cara Que, olha, 3 milhões e 83 O outro mesmo tanto Nossa, é muita tropa É tropa demais 3 milhões Esse aqui deve ser Esse cara deve ser tudo CV3 Né, ó CV3, ó 3 3 milhões É, eu acho que eu vou jogar a vida toda E não vou conseguir doar isso tudo Bora ver A outra aqui com 200 mil É, aqui foi esses dois Ó, que mitou 3 milhões É tropa demais Os caras serrote caindo Um clã desses aqui, ó Esse cara Esse cara vai à loucura Não, nada a ver, irmão Bora ver esse outro aqui Se a galera mitou Ó, 305 mil 305, ó Ó, aqui Meio milhão, ó 515 Meio milhão Já é coisa absurda Agora imagina É muito fora do normal Olha ali 271 Ó, 240 Olha aqui, um milhão Ó, XP305 Um milhão Um milhão já é coisa absurda Agora imagina Acima disso aqui Você tá é louco Ó, 460 371 205 Ó, 230 150 Vamos ver os 300 novos aqui Que você vê que ele é Tem uns caras com Aí, CVzinho 9 E eu tô com CV3 aqui E o meu XP Tá 221 Eu sou um merda, meu irmão Esse cara é show demais Eu acho muito top Os caras são sinistros Bora ver outro ali Ver se os caras mitou Esse outro aqui, ó É o clã dos 5 milhões Você vai pirar Olha só O quanto tropa Que esse cara doou Ó, bora ver aqui Ó, 206 117 Aqui você olha assim E fala Mas esse clã aqui tá fraco Ó 17 42 Ó 204 Murilo G4 aqui, ó Murilo G4 Que é o XP bem alto também Ó, 321 Bora ver aqui Ó, CV12 Aí você olha 272 Ó, o outro aqui já começou Ó, 200 Olha esse merda aqui, ó Merda aqui 5.192 Cara Eu nunca tinha visto Tanta tropa doada Numa temporada só É coisa bizarra Insana demais Muito top XP404 Bora ver quantas tropas Que ele doou aqui Em toda Desde quando ele começou a jogar Amigos em apuro 14 milhões Eu acho que eu não cheguei Nem em 300 Ele já doou 14 milhões 5 milhões É a primeira vez que eu tô vendo É Cara É show demais 5 milhões Eu vou jogar o resto da minha vida E não vou chegar nem perto Nossa, cara Que loucura Ó, meio milhão Ó, meio milhão 350 ali, ó 142 201 Ó 420 Aqui, ó 291 Nossa 5 milhões Eu acho que eu acho que é recorde Eu acho que é recorde 491 209 Ó 1 milhão Aqui, ó Esse net Ó Olha o XP desse net Aqui 467 O XP 1 milhão 185 O CV3 Aqui Ele é full Eu acho que é o maior XP que tem Eu nunca vi o maior É bizarro demais É muito top, cara É show Esse cara é muito sinistro Olha aí A outra aqui, ó 1 milhão 390 Tem um monte já acima de 1 milhão, hein 1 milhão 3 milhões 5 milhões Não é outro que 250 Bora ver mais um Bora ver mais esse aqui Ver se os caras mitou Ó 184 mil 150 150 150 130 254 341 Isso aqui, ó De 34 mil Pra gente que é Que joga normal Já é coisa absurda, né Porque eu Eu acho que eu não parto 5k Na temporada E acho que doei muito Agora Imagina que 100 mil A gente olha aqui nesses clãs 100 mil a gente olha Não é nada É verdade Aí a gente olha esses clãs aqui Igual aqui Como os caras doam demais 100 mil 200 mil A gente olhando aqui Falei Os caras não doam nada Mas você tem uma ideia 100 mil, cara Acima de 100 mil É muita tropa 50 mil 30 mil Já é muita tropa Ali Meio milhão Olha aí Que insano Meio milhão A gente olha A gente olha assim Como a gente vê Tanta doação A gente fala assim Pô, o cara não doou nada Mas A gente doa 5 E acha o bichão, né Então é isso aí Não esquece de deixar o like O like ajuda demais A divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas Serrote Olha aí, velho 5 mil Seu colega Serrote Tem que ver isso aqui E falou Tamo junto É nóis Uhul